Eu sou Eduardo Luís Cardoso, sou investigador na Escola Superior de Tecnologia e um dos focos do meu trabalho é a valorização dos resultados de investigação que decorre no Centro de Investigação da Faculdade e que envolve diariamente mais de 120 investigadores em diferentes linhas de trabalho. Uma das principais motivações é procurar que os resultados de investigação possam ser valorizados no mercado, no fundo das empresas, promovendo inovação e sendo uma forma de gerar valor no fundo das empresas. Uma outra motivação é a valorização das competências dos investigadores que são tomados na faculdade, aos vários níveis, ao nível de mestrado, ao nível de doutoramento, ao nível de programas de pós-doutoramento. Pelo que muitas das ações que procuramos desenhar e implementar se dirigem a estes dois objetivos. Uma das medidas que é mais integradora destes objetivos é o programa de inovação, a que designamos o programa Biotec, em que equipas de investigadores com resultados de investigação procuram desenvolver projetos de negócio apoiados por uma bolsa de mentores empresariais e com um conjunto de consultadoria disponível em termos de proteção intelectual, em termos de desenvolvimento dos medidores de negócio e dos projetos de negócio, portanto um programa de capacitação dos próprios investigadores e que no final se sujeitam a uma avaliação por um júri que atribui um conjunto de prémios, que procura ser um pequeno incentivo para este tipo de objetivos.